Uma pesquisa divulgada esta semana pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, revelou o balanço negativo no setor no último mês de 2014. É que houve quedas no faturamento real do segmento, no rendimento médio real do trabalhador e também nas horas trabalhadas. Um cenário de desaquecimento e demissões. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, Jandir Milã. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, no país os empresários de uma forma em geral não estão nada animados com as perspectivas da economia. Aqui em Mato Grosso o quadro é o mesmo? Não. No Mato Grosso a dinâmica é diferente. O Mato Grosso é um Estado que é movido pelo agronegócio e em seguida vem a agroindustrialização. Então o Mato Grosso tem uma dinâmica diferente. Nós temos certeza que se você analisar a pesquisa do IBGE, o Brasil inteiro não cresceu e o Mato Grosso cresceu 2,9%. Então o Mato Grosso realmente é diferente nesse sentido. Mas aí vai ficar bom para a indústria e para o agronegócio? Sim. Porque o cidadão comum está aí desesperado com um aumento de 40% na energia, com um aumento de 20 e poucos por cento na gasolina. Tudo subindo. Não só o cidadão. A indústria que vai receber, que recebeu agora essa semana quase 20% de aumento da energia, aí começa o problema. Porque hoje os preços da mercadoria são globalizados. Quando você aumenta um insumo tipo a energia que vai afetar seus custos, você se torna não competitivo. Então esse realmente é um problema grave do Brasil e desse aumento da energia elétrica que aumenta impostos. O governo fez um buraco grande nas suas finanças ano passado e resolveu esse ano aumentar os impostos e o empresariado que está pagando. Quando a gente pensa em indústria e Mato Grosso, a gente já faz a ligação também com a questão dos incentivos fiscais em discussão, tanto pelo executivo e agora pelo legislativo. Ontem o presidente esteve aqui e disse que hoje não se cumpre o papel, esse incentivo dado às empresas. Eu acredito que o presidente da Assembleia, que foi isso, que ele não tem esses números na mão. É falta realmente a SICME passar esses números para o presidente da Assembleia. Eu tenho certeza que somente o incentivo está segurando as empresas de Mato Grosso. Nós temos um mercado que é muito pequeno, que é 3 milhões e 200 mil habitantes, e você tem que ter incentivo para poder vender essa produção fora do Mato Grosso. Porque nossos concorrentes, que são Mato Grosso Sul, Goiás, o Nordeste todo, Pernambuco, têm incentivos melhores do que os nossos e as empresas estão preferindo ir aonde tem o melhor incentivo. Agora, presidente, essa colocação do presidente da Assembleia, o deputado Guilherme Maluf, é exatamente a mesma que os setores do novo governo, do governo Pedro Taques, estão fazendo. De que os incentivos fiscais em Mato Grosso não estão cumprindo a sua finalidade social. Eles têm dito isso e querem mudar. Diria para você que não é que os incentivos, existem distorções. Incentivo fiscal tem que ser feito para a indústria. E nós temos distorções nesse sentido. Tem empresa de serviço, empresa de comércio. Vamos dizer, ampliou demais o incentivo. Incentivo, veja uma coisa, quem gera mais emprego é a indústria, tem que incentivar a indústria. Nós temos que trazer indústrias para Mato Grosso. Você pode ver que nos últimos três anos não veio indústria em Mato Grosso. Por quê? Porque tem incentivos melhores no Brasil. Mas se a indústria não estiver dando retorno social, que é uma obrigação para quem tem acesso ao incentivo fiscal, precisa ser corrigido. Diria para você o que é o social que estaria falando. Quer dizer, é emprego? A indústria dá emprego. Tem que analisar, é um círculo completo. O empregado que está em uma indústria, ele vai fazer o seu investimento em Mato Grosso, ele vai comprar no supermercado de Mato Grosso, nas lojas de eletromécio de Mato Grosso. Então, todo mundo gasta o seu dinheiro aqui. E tem que analisar também o que vem indiretamente. Quando uma indústria recolhe o IPI que vai para o governo federal, o governo federal repassa para o Estado esse IPI, parte dele, do imposto de renda. E isso realmente volta, é que não se faz a conta total do benefício que uma empresa traz para o Estado. Já que existe essa possibilidade aí de distorção, o senhor concorda com todas essas análises, esses trabalhos que vão ser realizados para se desenvolver novamente a política de incentivo? Nós fazemos parte já dessa comissão. Agora, na quarta-feira, reunimos a primeira reunião, nesse sentido, de mostrar o que a indústria traz de retorno, o que o incentivo traz de retorno. Se nós não melhorarmos o incentivo, não vai vir mais indústria para o Mato Grosso. Até porque nós temos um frete muito caro, nós temos a energia mais cara do Brasil, o combustível mais caro do Brasil, a comunicação mais cara do Brasil. E só para você ter uma ideia, o incentivo que está no Mato Grosso hoje, ele subsidia somente o frete para as empresas. Que Goiás, você tem incentivo até melhor do que o nosso, bem mais localizado do que Mato Grosso. E o que a gente, às vezes, costuma ouvir também é o seguinte, de que o incentivo fiscal já enriqueceu muito empresário também, presidente. Diria para você que poderia criar uma comissão para analisar os balanços das empresas. Você vai ver que o balanço das empresas, o lucro do empresário, é menor do que o incentivo concedido. Então, você tem que fazer, você tem que usar o incentivo para poder vender, porque senão você não tem preço competitivo. No ano passado, no fechamento do Natal e todo o ano de 2014, o comércio reclamou muito das vendas, prevendo também o 2015 ruim. Se o comércio não vende, também não compra da indústria. Qual que é a expectativa do setor, especificamente em Mato Grosso? Diria para você que o Mato Grosso tem a luz do fim do túnel. Nós temos aí a BR-163, que vai ficar concluída esse ano. Nós temos que forçar para concluir. Isso vai dar um alento grande para o Mato Grosso. O Mato Grosso vai crescer mais ainda com essa mudança, derrota. Quando você leva seus produtos agrícolas, industriais, para o porto do norte do Brasil, você reduz muito o frete. O grande problema do Estado é simplesmente logística. Nós temos hoje o pior frete do Brasil. E as indústrias trabalham em uma margem de 3% a 5% de margem. Essa é a margem de uma indústria. Então, se o frete te onera em 7%, você acaba tendo prejuízo. Por isso que tem que ter um incentivo para subsidiar o frete para a indústria. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, presidente.